Rodovia dos Bandeirantes, pessoal, SP-348, 17 horas e 20 minutos, 24 graus a temperatura, 21 de dezembro de 2022, estou adiantando os vídeos, pessoal, porque eu vou ficar aí uns dias, acho que sem gravar, né? Então eu estou adiantando os vídeos aqui, tá bom, meu povo? Então é isso aí. Pode ser que vocês estranhem aí um pouquinho, né? Vídeo com data diferente, é que eu estou adiantando mesmo os vídeos para o canal não ficar sem vídeo. Vamos ver, não sei até que dias eu vou ficar em casa, pretendo voltar dia 26, é, pretendo voltar dia 26, se Deus quiser. Hoje é 21. E esse é mais um vídeo aí para o canal, né? Canal Caminhoneiro Amigo. Jundiaí 26 quilômetros, Rodoanel 57, SP-81 quilômetros. Eu só não sei por onde é que essa dona Guga me manda aí, que está só dando 18 quilômetros até Itupé, até a garagem da empresa. Mas eu não conheço esse caminho e também não vou arriscar pegar esse caminho aqui, de jeito e maneira. Não é o caminho que eu vou fazer, isso eu tenho certeza. O caminho que está aparecendo aqui no Google Maps não é o caminho que eu vou fazer. Pessoal, eu coloquei isso daqui só por colocar, viu? Eu conheço o caminho, mas eu coloquei só para saber a quilometragem, tá? Saber a quilometragem. Muito das viagens que eu faço eu conheço o caminho, mas às vezes eu coloco o GPS só para ver a quilometragem de uma cidade a outra. Tá bom, meu povo? É isso aí. Tá bom, meu povo? É isso aí. Limite de município, Campinas e Itupéva. Campinas já ficou, estamos em Itupéva. Município de Itupéva, pessoal. Motovia, dos bandeirantes. Município de Itupéva. Marysípio de Itup markas. Flutengo de Itupéva. Mil Kultur da M handlechão. Suscrição. Dia Espiral. Fim moi. Saia. Mame. Lega Itupél. A CIDADE NO BRASIL 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 DAQUI A POUQUINHO A GENERA A GARAI A GARAI NOSSA TÁ DO LADO DIREITO AQUI POR ISSO QUE DEU AQUELA AQUEL CAMINHO LÁ SÓ QUE EU NÃO CONHEÇO AQUEL CAMINHO NÃO SEI SE PASSA CARRETA ENTÃO NÃO É BÁO NEM ARRISCAR VAMOS PELO CAMINHO QUE CONHECEMOS E PARECE QUE TÁ CHOVENDO ALI DO LADO DE TUPERBA O Lago Azul a um minuto Frango assado a 12 minutos Aguenta aí, tá chegando, Deus me livre Frango assado e Rede Grau, quero distância Só em último caso mesmo Saída 61, Jundiaí, Itatiba, Itu Saída 61, Jundiaí, Itatiba, Itatiba, Itatiba Roteiro dos bandeirantes Cabreúva e Tu Salto, acesso a 4 km Tchau 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 São Paulo Siga em frente Rio Jundiaí Ponte sobre o rio Jundiaí Aeroporto Jundiaí Use a saída 61 Vamos saindo aqui pessoal Vamos pegar acesso para a SP300 Dona via Dom Gabriel Paulino Buenicouto Vamos deixando a Bandeirantes No retrovisor Se eu não estiver enganado Eu falei rodovia Anhanguera Agora é de pouco Mas é Bandeirantes Agora não Jundiaí Itatiba para a esquerda Itu Itupeva Cabriuva Para a direita Olha o trânsito Olha o trânsito Que está aí Olha o trânsito A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda bem que não peguei trânsito aqui, ó O trânsito estava do outro lado Só que quando dá trânsito aqui, gente do céu Só por Deus A CIDADE NO BRASIL Gente, essa buzina do IVECO Ô, buzina feia, viu? Na IVECO não tinha uma buzina melhor Para colocar nesses caminhões dela, não Pelo amor de Deus Que buzina feia, feia, feia Não tem isso A CIDADE NO BRASIL Eu não sabia que faixa zebrada é para andar, não. Para mim, faixa zebrada é outra coisa. É para respeitar. Para mim, faixa zebrada é outra coisa. 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 Olha o motociclista é outra coisa. Tem juízo? É outra coisa. Não tem. 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 na garagem 17 horas 44 minutos 17 e 44 estamos chegando aqui na garagem 17 horas 44 minutos para encostar aí achei que ia ele fez um gesto que ia encostar aqui 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 vixe está em fila para abastecer aqui 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 ele estava na minha frente ele desistiu porque ele porque ele estacionou aqui 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 é é mas já subiu mais um aqui na minha frente é é é é é é isso aí pessoal chegamos pessoal vou encerrando esse vídeo por aqui agradecendo a todos vocês do canal Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo pessoal